Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari aqui do canal MariSol Receitas e Dicas e olha só o que temos para hoje eu acabei de preparar esse delicioso bolo de milho de latinha essa é uma receita super fácil de fazer e fica uma delícia agora vamos para a nossa receitinha do dia então, hoje eu vou estar compartilhando com todos vocês um delicioso bolo de milho verde essa é uma receita feita no liquidificador, além de ser fácil, fica uma delícia e quais os ingredientes que eu vou estar precisando para a minha receitinha? eu vou estar precisando de 50 gramas de coco ralado, uma colher de fermento para bolo 300 ml de leite, uma lata de milho verde, eu estou usando no caso dessa daqui, olha 3 ovos, aproximadamente 100 ml de óleo, uma xícara de fubá e uma xícara de açúcar agora vamos preparar aqui o nosso bolo vamos lá, para começar eu vou estar colocando aqui os 3 ovos vamos colocar o açúcar o óleo o leite é tudo junto e misturado o coco e o milho vamos colocar também o nosso fubá e vamos bater isso aqui muito bem pronto, eu já bati muito bem agora vamos colocar o nosso fermento e dar uma leve batida visto que eu já bati, agora vamos colocar aqui na minha assadeira eu vou estar levando para assar na temperatura de 180 graus, tá? de 40 a 45 minutos e daqui a pouco eu volto para estar mostrando para vocês voltando aqui, o meu bolo já está assado, ele ficou 36 minutos no meu forno, não demorou muito tempo mas vale lembrar que o tempo vai variar de cada forno, pode ser que no seu forno demore mais ou menos tempo e olha só gente, ele dá uma crescida, mas depois ele murcha novamente, porque fica aquele bolo mole essa receita, além de ser fácil, é uma delícia ele ainda está bastante quente, mas eu vou estar desenformando assim mesmo pronto, eu já desenformei o meu bolo e olha como fica bonito esse bolo, gente fica super bacana mesmo e mais uma coisa que eu não falei anteriormente logo que você iniciar a sua receita, é super importante que você já ligue o seu forno para ir aquecendo, tá? isso é super importante e outra coisa, para você saber se o seu bolo está assado, é muito fácil é só você estar vindo com um palito de dente ou uma faca e estar espetando eu vou fazer isso aqui para mostrar para vocês mas esse bolo aqui, ele não fica, a faca não vai sair totalmente limpa, gente porque esse é um bolo um pouco cremoso, tá vendo? mas ele está super assado e está maravilhoso agora vamos tirar aqui uma fatia para eu estar provando aqui essa delícia vamos lá, vamos tirar aqui uma fatia do nosso bolo que está super bonito e está com cheiro também maravilhoso, gente, de verdade olha, ele ficou bem legal mesmo vamos tirar ignora a zoada, tá, gente? porque aqui é um pouquinho difícil dia de sábado, né? deixa eu tirar aqui essa fatia para mostrar para vocês melhor olha isso, gente olha só que gostosura agora chegou a melhor parte que é a parte da gente estar provando aqui essa delícia e vou estar olha isso, gente que maravilha perfeito para você estar servindo com um cafezinho ou com um suco então vamos lá deixa eu pegar um pedacinho menor, né? precisa ser isso tudo e vamos lá olha, esse bolo fica realmente uma delícia façam na casa de vocês que o sucesso é garantido, gente aí depois você volta aqui e comenta o que você achou dessa receitinha porque além de ser fácil, fica muito bom mesmo então, essa é a minha sugestão de hoje esse delicioso bolo de milho verde milho de latinha e se você gostou aqui dessa receita não esqueçam de deixar o seu gostei e também de estar compartilhando com todos os seus amigos nas suas redes sociais pois assim vocês estarão colaborando com o desempenho aqui do meu canal e eu agradeço a todos vocês, ok? e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscrevam ative o sininho das notificações, gente que é super importante e logo que você ativar o sininho vão aparecer três opções você vai estar apertando em todas, ok? e também me siga no meu Instagram marialimaoficial lá eu posto bastante coisa como receitas que eu trago aqui pro YouTube e outras coisas também, ok? então é isso, meus amores fiquem todos na paz até o próximo vídeo até a próxima receitinha e bom apetite tchau, tchau 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 tchau